Música Explicando figuras de linguagem ou política. Confesso que com estes exemplos consegui entender melhor o que tanto me aterrorizava no ensino médio. Figuras de estilo, figuras de retórica em Portugal ou figuras de linguagem em Brasil são estratégias que o escritor pode aplicar no texto para conseguir um efeito determinado na interpretação do leitor. www.pt.wikipedia.org Primeiro, comparação. Como o próprio nome já diz, esta figura de linguagem é uma comparação feita entre dois termos com o uso de um conectivo. O mais comum é o como. Por exemplo, aquele político é como um ladrão. Metáfora. É como se fosse a comparação, mas sem o conectivo, sem como ou que nem. Por exemplo, aquele político é um ladrão. Catacrese. Palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver uma palavra apropriada. Por exemplo, aquele político é tão cara de pau que para mentir nem a vermelha, a maçã do rosto. Sinestesia. Consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes. O que é isso? Em época de eleição, eles têm um olhar tão doce. Paradoxo. É a aproximação de ideias contrárias. Por exemplo, o deputado teve a cara de pau de dizer que já está cheio de estar com o bolso vazio. Eufemismo. Usar a expressão mais elegante para diminuir o impacto. Por exemplo, nunca acredite em políticos, pois sempre faltam com a verdade, para não dizer que sempre mentem. Ou, aquele político é descarado, para não dizer que é um sem-vergonha. Disfemismo ou cacofemismo. É o oposto do eufemismo. Então, pode usar uma expressão mais deselegante. Por exemplo, nunca acredite em políticos, pois sempre mentem na maior cara de pau. Quem dera-se todo político que roubasse, visse o sol nascer quadrado. Bom, nessa expressão, o visse o sol nascer quadrado, o visse o sol nascer quadrado, o sol nascer quadrado, o nascer quadrado, o quadrado. Que é o disfemismo. Hipérbole. É a figura de linguagem que consiste no exagero. Exemplo. Do trilhão que pagamos de impostos, 10% vai para a corrupção. Bom, talvez isso não seja um exagero. Mas enfim. Metonímia ou transnominação. É o emprego de um termo por outro, dada a relação da semelhança ou a possibilidade da associação entre eles. Exemplo. O Brasil sofre com a corrupção. Quem sofre, na verdade, somos nós, o povo brasileiro. Personificação ou prosopopeia. Atribui objetos ou coisas, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Por exemplo. Eu vejo o palácio do Planalto chorar de desgosto com tanta palhaçada. Perífrase. Emprego de palavras para indicar o ser através de algumas das suas características. Por exemplo. Os reis das falcatruas. Político. Exemplo 2. Visitamos o circo. Visitamos o Brasil. E a última agora para fechar. Ironia. Apresentar um termo em sentido oposto. Exemplo. Este político. É honesto. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Subis malucos na estrada. Tupando qualquer parada. Voltando nas estradas. Ibex sempre de uma drogada. Subis malucos na estrada. Tupando qualquer parada. Voltando. E aí O que é isso?